Teve quatro mulheres. Que tipo de mulher o atrai? Que idade saiu da casa dos pais? Se tivesse a oportunidade de estar com a tua mãe agora, o que que eu diria? Quais as motivações que tem o que fazer esse cara no Impelar? Se o professor está seguindo agora a carreira política, podemos ter o professor futuramente na UNITAS, se for considerado pelo seu amigo. .